E aí, galera, gravando mais um videozinho para vocês. Não posso falar muito alto, esse lugar aqui é fantástico. Trata-se de um museu. Um dos mais famosos aqui de Paris é o Pantheon. Olha isso. É enorme. Na verdade, eu não sei nem por onde começar. É interessante que aqui em Paris, em todos os museus, você tem um mapa. Tem todas as instruções para você conseguir explorar o máximo possível. Realmente, isso daqui é fantástico. Mas o que eu quero mesmo é subir para aquelas galerias mais altas para ter uma visão mais panorâmica. Não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. E aí